Então que ele não vai dar não, vamos lá, volta para o Corinthians, Andressinha partiu, cavou o toque de cabeça! Gol! 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 É Corinthians! Vai! Segue o líder! Do último, é do Corinthians! E foi na falta aqui na ponta esquerda, saiu o levantamento, lá na boca do gol, subiu bem de cabeça, antecipou a goleira Luciana, tocando para o fundo do gol, abre o placar o Corinthians, enganou todo mundo ali, Andressinha pegou bem demais na bola, a finalização para o fundo do gol, se não me engano, Portilho, se não me engano, Portilho, camisa de Zanotti, Zanotti para o fundo do gol, abre o placar o Corinthians, está lá, na marca dos 22 minutos, um para o Corinthians, zero ferroviário aí, eita, está aí o detalhe do gol! É, nossa, meu coração está aqui disparado, um a zero, o Corinthians abre o placar com a Zanotti, né? Entrou aí no segundo tempo. E aí, Nerd, o que achou aí do gol? A vingança, né? Zanotti ali, que sofreu o pênalti, mas o juizão não deu, então, teve a oportunidade ali, de cabeça, marcou o gol, finalmente, agora, que vem a mais, né?